Como minha marmita mesmo sem carne, xoxa, anêmica, capenga. Bom, vou liberar o celular do pessoal então. Não, não vai não, não vai não. Ah, não. Que isso? Isso é carne? Aham. É uma carne maltratada, uma carne fatigada, uma carne toda zoada, mas é carne. E ó, tá quente. Sabe o que isso significa? Que a pessoa que roubou a minha marmita, colocou isso aqui pra disfarçar, tem livre acesso à cozinha do Bolognese, mas quem que é? Ah, vamos trabalhar a cambada. Oxente, trabalhando assim, vocês trabalhando assim por quê? É pra trabalhar, ah, tô com a cara suja, tô com a cara melada, tem alguma coisa que corre... Fala, tá com tudo isso, mas você ainda é um suspeito. Olha, muito que bem, bem bonito, gostei. Romero Brito, que lute, hein? Ei, tu podia fazer uns bicos trabalhando em vitrinhas de shopping, viu? Achei bem bonito a decoração. Tu não acha que eu já pensei em fazer isso, não? Só que aí eles iam me confundir com os manequins, iam querer me usar e não ia dar certo. Adoro a autoestima da pessoa. Amo essa autoestima. Então tá tudo pronto? Tudo pronto. Ai, eu tô nervosa aí, igual! Ei, se acalme, se acalme que vai dar tudo certo. Se Bolognese não gostar, é porque ele não merece a gente, entendesse? A gente? Eu digo o contexto, o contexto. A gente é o todo, pelo amor de Deus. Pode dar uma confiança pra pessoa. Calma, pessoal, tá? Muita calma que nós já decifrando que esse P, na verdade, é um 7, né? E esse aqui é um 2, né? Que é um T, mas é um 2. Exato. Então, pela lógica, esse aqui é um M. Ah, não, você tá falando sério. Você tem certeza, amigão? A gente tá aqui há uma hora olhando esse bilhete e parece que escreveram com o pé. Pelo amor de Deus! Olha, tá difícil pra mim também, mas vamos nessa, vamos nesse sendo um M mesmo. Vai na fé, vai dar certo. É isso. Marilda, né? Como é que vai? Tudo bem a vida? Tá boa, né, pessoal? Calma, são fases que a gente tem que passar. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Ah! Que da hora! Só pode ser isso! Só pode. Fala aí, pessoal, é ou não é? Super lindo, hein? Não valeu a pena esperar? É isso. Foi. Se você quer uma sacola? Se tiver uma caixa, porque é pra presente, né? É uma caixa. Obrigado. Ele é super ágil. Mamma mia, minha gente. Ó, gente. Eu tô com a azureia coçando aqui de tanto que os clientes estão falando mal do meu estabelecimento. Deixa eu trabalhar, né? Não, 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 não. Ana, você não vai sair enquanto você não conta tudo. Oxi. É, é isso aí. O que você fez com a marmita da Cleidinha, hein, seu canalha? É, seu canalha. O que vocês estão fazendo? A gente tava de bobeira e veio aqui ajudar, pode ser? Valeu. Onde é que você tava na noite de 4 de dezembro de 1998, hein? É, onde é que você tava? É. Peraí, Veloso. O roubo da Cleidinha foi depois, mano. Foi depois? Foi depois, pô. Onde é que você tava na noite de 5 de dezembro de 1998? Bola aí, essa! Hermelinda, tá chamando tu lá agora. Ó, e por sinal, o galante foi o único que a gente não conversou, né? Com você eu converso a hora que você quiser, meu amor. Que assunto é esse aí? Queria saber se foi você que roubou a carne na marmita da Cleidinha. Xiii, que negócio de carne, minha filha. Meu anjinho querubinho, eu estou numa dieta restrita. Eita desse? Tá vendo que eu tô em forma, não? Não. Pô, a gente conversa, viu? Polonheza, Hermelinda, tá precisando de você urgente. Mas a gente não terminou o interrogatório. É. É. Ainda tem umas noites que eu quero saber onde é que você tá. Fala, meu Deus, deixa eu dizer uma coisa. Eu já falei pra vocês que eu tenho muita coisa pra fazer. Cleidinha, presta atenção no que eu vou te dizer, viu, Ninha? Meus pêsames pela sua marmita, né? Eu, sinceramente, espero que sua carne esteja no paraíso das carnes, né? Que a sua alcatra esteja abençoada. Mas eu tenho o que fazer e a Hermelinda tá me chamando. Dá licença que eu tenho mais o que fazer. Vai, 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 vai. Fazer só mais uma vez? Vem.